Fala galera, tudo bem? Beleza? Aqui é o Marcel do canal Paraísos do Litoral E olha só, desde já não perde tempo não Já clica no botão, se inscreve no canal Deixa seu like, compartilha o vídeo Assine o sininho para vocês receberem as notificações de vídeos novos do canal E siga a gente no Instagram e Facebook Hoje, sábado dia 13 de novembro Olha só o sol! 22 graus em Ubatuba Praia lotada, lotada a praia grande aqui em Ubatuba Caminhar um pouquinho com vocês aqui, está calor A previsão do tempo hoje é sol Máxima de 22 graus Amanhã, no dia 14 de domingo Previsão é de sol Sem chuva Máxima de 23 graus amanhã E o pessoal desceu, hein? Todo mundo curtindo aqui na Praia Grande Praia Grande lotada Uma prévia Do que a gente acredita ser nesse final de ano aí Vai ter muita diversão Aqui na Praia Grande Em Ubatuba Mostrava um pouquinho pra vocês Vamos dar uma Molhar o pé, né? Não tem jeito, né galera? Tem que molhar o pé Olha só Olha que gostoso Você que não conhece Ubatuba Está perdendo tempo, hein? Está perdendo tempo Venha pra Ubatuba Lugar maravilhoso Lembrando que a Praia Grande Após a costeira ali Do lado esquerdo Fica a Praia do Tenório Do lado direito Após a costeira A Praia das Toninhas E olha só, galera Hoje está Pra quem gosta de surf Hoje Surfistas, ó Quase que a onda me lembra Pegou aqui Vamos lá A hora da maré alta, né? Agora são onze e meia da manhã E ó, gente Uma informação pra praçar Pra vocês aí Uma informação Não muito legal, né? É Essa é uma Hoje de manhã Por volta das sete horas Um ônibus Ainda não obtive informação Da onde é Da onde estava vindo esse ônibus Provavelmente de uma excursão Pra vir aqui pra Ubatuba E ele acabou, ó Tombando Na rodovia Oswaldo Cruz Aquela famosa A serra aqui de Ubatuba Que liga Taubaté A Ubatuba Esse ônibus Ele tombou na pista Lembrando sempre que É proibido, viu, gente? A serra da Oswaldo A serra Oswaldo Cruz Aqui que liga Taubaté A Ubatuba A Ubatuba A Ubatuba É proibido Descer caminhão E ônibus É uma serra muito perigosa Com curvas sinuosas Mesmo Muito perigosa A famosa serra das calotas Então, gente Se você quer Motorista de ônibus Caminhão Talvez não tenha Essa informação Ou Né? Então É proibido, gente Descer de De caminhão Ou de ônibus Na serra Oswaldo Cruz E olha a maré Uhul Olha só a maré alta É a hora da maré alta, gente Então Mas é com Sentimentos aí Para as famílias Que A gente não sabe Se teve Algum óbito Deus queira que não Mas feridos Parece que houve feridos Estão na Santa Casa Aqui de Ubatuba E torcer Para Melhora de cada um deles Aí Certo? Parece que O pessoal Que teve Ferimentos Já está na Santa Casa Está sendo Atendido Mas é isso aí Fé em Deus Que Todos os feridos Possam Restabelecer a sua saúde O tão breve Possível E é isso aí, gente Deixar vocês um pouco Agora com as imagens Aqui da Praia Grande De Ubatuba Lotadinha Praia Grande Hoje E é isso aí Aêêêê! É isso aí galera Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe seu vídeo E siga a gente nas redes sociais Instagram e Facebook É isso aí galera Até mais